Estamos de volta, são 11 horas e 21 minutos, você que tem do outro lado acompanhando o nosso programa da comunidade, liga pra gente 3307-3951 e 3307-3952. Alô região metropolitana, hoje eu quero receber uma ligação da região metropolitana de Manaus, liga pra gente, Rio Preta Eva, Presidente Figueiredo, Manacapuru, Iranduba, a gente tá aqui ligado com você. Inclusive temos notícias de Manacapuru hoje no nosso programa da comunidade, infelizmente um acidente de trânsito também tirou a vida de um morador de Manacapuru, é destaque que a gente vai trazer pra você aqui do outro lado. 11h21, agora a gente vai conversar sobre habitação. Estamos recebendo aqui nos nossos estúdios o secretário da SUAB, Diego Afonso, que vai conversar conosco sobre qual é a previsão da habitação no nosso estado do Amazonas no ano de 2018. Bom dia, tudo bem secretário? Bom dia, Márcio. Eu quero primeiramente agradecer a oportunidade a todo o grupo Ramã de estar nos trazendo aqui pra falar um pouco de habitação, pra falar um pouco da nossa gestão que completa 5 meses à frente da superintendência de habitação do estado do Amazonas. Moradia é um assunto que tá em pauta em todo lugar. Todos os dias que a gente faz comunidade, todos os dias que a gente conversa com moradores, principalmente aqueles moradores que estão em áreas de risco, já mapeadas pela prefeitura, moradores que estão ali ansiando por sair daquele local e ir morar num lugar mais digno, a gente lembra da SUAB. É inevitável a gente lembrar. Como é que tá a situação da Minha Casa Minha Vida, que a gente tá discutindo aqui, que parece que vai sair inclusive do nosso estado e vai pros nossos municípios do interior? É verdade. A gente primeiramente procurou organizar durante esses 5 meses, organizar toda a parte técnica da superintendência e retomar todos esses projetos habitacionais na capital e no interior do estado. A SUAB, durante a nossa gestão, já esteve em 35 municípios do interior do estado, retomando projetos como Minha Casa Minha Vida sub-50, que são em municípios até 50 mil habitantes. Eu farei uma viagem ao município de Santo Isabel do Rio Negro, onde já estamos finalizando algumas obras pra preparar pra inauguração do governador. Então, 43 municípios serão beneficiados com Minha Casa Minha Vida sub-50, de 40 a 50 unidades em todo esse município. Portanto, são 1.718 novas unidades para o interior do estado. Também... Vocês já visitaram São Gabriel da Cachoeira, Manicoré, Iru Nepé, Fonte Boa, Carauari, uma série de municípios pra fazer esse levantamento da necessidade de todos esses locais. Perfeito. E a retomada, né? Principalmente a retomada das obras. A gente tá acompanhando fotos agora, né? De onde é que é essa foto aí? Qual é o município? Consegue reconhecer? Município de Manaquiri. Manaquiri, olha aí. Já são casas entregues? Já são. Umas já retomadas e nós estamos preparando a entrega do nosso governador. A gente vê casas abandonadas, né? Isso. Muitos municípios ainda invadidos. Então, tem todo um trabalho social da nossa equipe técnica pra retomada e preparar pra entrega do nosso governo. Da mesma forma, é na capital. O governador assinou recentemente uma emenda coletiva, né? Do governo federal. É um trabalho nosso. E eu quero aqui até agradecer a toda a bancada federal, o Estado do Amazonas. Eu acredito que é um dos grandes recursos, né? Da nossa gestão, conseguido já pelo nosso trabalho à frente da superintendência. São 24 milhões e meio que darão... Já foi assinado o contrato com a Caixa Econômica. Já está em fase de contratação para o processo licitatório. São em torno de 320 novas unidades que a cidade de Manaus já pode ser contemplada. 320 casas que serão entregues. Perfeito. E quantas famílias beneficiadas? Nesse montante dessas 320 casas. São 320 mais ou menos em torno de 1.200 novos sonhos e uma moradia digna. São quatro pessoas mais ou menos, né? Quatro por unidades. E a gente vê 1.200 pessoas já recebendo essa boa notícia. E morando de forma digna. De forma digna. Esse é o nosso desafio. É muito importante, né? Vamos falar do Osias Monteiro II? Perfeito. Que é um residencial localizado na Zona Norte. Uma das zonas da cidade que mais sofrem também com a falta de habitação e falta de infraestrutura. E a gente está vendo que a gente sabe que a obra está paralisada. São 192 unidades. Como é que está a programação para esse residencial? As obras serão retomadas? Como é que vai ficar a situação deles? Uma determinação do governador retomada de obra. Nós já estivemos no Ministério da Cidade. Nós já conversamos com a Caixa. Não terá como conseguir recurso pela Caixa Econômica nem pelo Ministério da Cidade. Pela forma que o recurso já existia um contrato, foi extinto e o recurso voltou. Portanto, nós repaginamos todo o projeto. O projeto está lindíssimo. É numa área privilegiada, ao lado do IML, ali da Academia de Polícia. E agora está para definição, governador, assinalar porque terá que ser um recurso da fonte do Tesouro. Aí nós estamos com escassez de recursos e nós estamos ainda nesse desafio para aprovação do governador na questão do recurso. E logo retomando, entregar também essas 198 unidades que servirá também como moradias dignas, de uma forma mais rápida, a entrega dessas unidades. Lembrando para você que está aí, sim, pois não. Uma área nobre, zona norte da cidade, de extrema importância. Lembrando para você que está aí em casa, que aí você se pergunta, mas o que aconteceu que a gente está aqui sem dinheiro, não tem dinheiro para poder fazer essas obras? E o recurso foi devolvido. Recurso público funciona da seguinte forma. O governo federal ou o governo estadual coloca ali à disposição o recurso do ente da federação. No caso, o Amazonas, que tinha esse recurso por meio da Secretaria de Habitação. E se não fizer o projeto, não obedecer ali os trâmites, não cumprir os prazos de apresentação, não licitar, não fizer todo o procedimento exigido pelas legislações, o que acontece? O governo federal pega o recurso de voto e coloca em outro lugar. Nós estamos falando de dinheiro público que não pode ficar parado à mercê do administrador, não é isso, secretário? Você foi perfeita na sua colocação, Márcio. E isso é muito importante ser frisado. A população cobra muito. E foi uma das primeiras prioridades também da nossa gestão, analisar, ver de que forma o recurso foi empregado, auditado e assim, consequente, buscar alternativa. Junto com a Caixa Econômica, que é a entidade financeira, da mesma forma com o Ministério da Cidade também. Nós já tivemos retorno e agora está para a prestação do governador, para juntos nós definirmos e aplicarmos da melhor forma possível e terminar a obra e entregar para a população. A gente traz aí cerca de 200 famílias, quase 200 famílias beneficiadas, mais 800 pessoas. Mais 800 sonhos, 800 famílias atendidas no nosso estado. Agora, eu estava lendo aqui que a assessoria mandou para a gente, né, as informações do residencial Osias Monteiro. E vai ter vaga de garagem, espaço de esporte, lazer, recreação para os moradores. Ou seja, com a habitação vocês já atendem outros preceitos constitucionais, que é importante se dizer que lazer, esporte, faz parte da qualidade de vida e está previsto na Constituição Federal. São equipamentos sociais. Eu participei recentemente do Fórum Nacional de Habitação e de Interesse Social. E exatamente isso é discutir. Não adianta construir em certas unidades que não se tem nenhum equipamento, não se tem uma estrutura sequer, uma infraestrutura sequer. Então, é uma preocupação nossa também, mas mais além. O projeto foi reestruturado e vai ter captação de águas pluviais. A gente vai trabalhar também com a questão da energia solar, vai escrever inclusive na ABC, quem sabe até ter uma premiação na Associação Brasileira das Coabes com esse empreendimento sendo entregue aqui no nosso estado também, sendo agraciado e premiado. Uma obra de qualidade e realmente digna. A nossa população merece. Secretário, a gente está encerrando nossa entrevista, quer fazer as últimas considerações, dar aí essa voz para quem está em casa recebendo, ouvindo a gente, quem está já inscrito na Suab, para poder ter a sua moradia, ter a sua casa própria. Perfeito. Márcio, primeiramente eu quero agradecer a oportunidade de estar falando um pouco aqui da superintendência, esse nosso trabalho durante cinco meses. E dá tranquilidade. A Suab está arrumada, está com a casa arrumada e a gente logo, logo dará boas notícias, entregará de fato. O que nós queremos é construir e entregar. E o nosso objetivo maior é reduzir o déficit habitacional do nosso estado. Tá bom, muito obrigada, secretário. Você que está assistindo a gente aí agora, não se esqueça de ligar. 3307-3951 e 3307-3952. São 11 horas e 29 minutos, quem traz agora a dica para a gente aqui na tela é nosso aniversariante, a Mariana Rocha. Fala, Mariana. Agora toda a sua atenção, você que ainda não preparou a sua TV, precisa correr. O sinal analógico de TV será desligado no dia 30 de maio aqui na sua cidade. Para preparar a sua TV para o sinal digital, você precisa de um conversor e de uma antena. E olha só que legal, muitas famílias têm direito de receber um kit gratuito que vem com conversor, controle remoto e antena para TV digital. E não é qualquer equipamento, é um conversor que deixará a sua TV com muito mais qualidade de imagem e som. Sem falar dos recursos que permitem que você tenha interatividade usando o seu controle remoto. Para saber se você tem direito a esse kit gratuito, acesse sejadigital.com.br ou ligue grátis para 147 e informe seu número NIS, que é o número de identificação social. Dia 30 de maio, o sinal analógico vai ser desligado. E se você não preparar a sua TV, pode ficar totalmente sem sinal. Seja digital. 11 horas e 30 minutos. Obrigada, Mariana Rocha. Agora a gente fala de comunidade. Lembrando que você que está aí com o seu WhatsApp conectado, bate papo lá nos seus grupos. Mas manda também seu recado para o nosso WhatsApp, porque a gente recebe denúncias da comunidade. Inclusive denúncias que fazem que a gente vá até aí onde você está. A exemplo do Bruno Fonseca, que hoje está no Monte das Oliveiras, depois de denúncias da comunidade pelo 99421 7147. Bruno Fonseca, fala com a gente do Monte das Oliveiras, zona norte da cidade, que traz para a gente a reclamação dos moradores. Bruno? Olá, Márcia. Muito bom dia. Bom dia a você que nos assiste em toda Manaus e pelo interior do Amazonas. Nós estamos na rua Araçada Praia, onde os moradores procuraram a nossa equipe de reportagem para reivindicar. Márcia, por aqui moram aproximadamente 100 famílias. A rua Araçada Praia, ela dá acesso à Rua Liberdade, que é bem próximo ao Igarapé do Passarinho e também para o Monte Pascoal. Olha só, Márcia. Há dois anos e meio, eles sofrem com o problema de infraestrutura. Olha só a buraqueira que está aqui na rua. Mostra aqui, Rui Mendes. Olha aí, ó. Para você que está acompanhando o programa da comunidade, nesta segunda-feira, quente em Manaus, ao vivo. Daqui a pouco a gente volta daqui do Monte das Oliveiras para a reivindicação dos moradores aqui da rua Araçada Praia. Márcia, o negócio aqui está sério, viu? Obrigada, Bruno Fonseca. O bicho está pegando lá no Monte das Oliveiras. E o Bruno Fonseca vai trazer a denúncia da comunidade. Já mostrou para a gente aqui um pouquinho. Está destruído lá, viu? Está acabado lá, viu? A gente está vendo lá que a situação está precária, a situação está crítica. Daqui a pouco o Bruno Fonseca traz de lá, porque o programa da comunidade é a sua voz. A voz da Zona Norte, da Zona Leste, da Zona Sul, da Zona Centro-Sul, da Zona Centro-Oeste. Liga para a gente, eu quero saber o que está acontecendo aí. Liga para o nosso telefone, 3307-3951, 3307-3950. Liga e reclama. Sabe quando você quer reclamar? Pode reclamar para mim, que eu estou aqui para ouvir. 11 horas e 32 minutos. Não aguentando mais o descaso, moradores do bairro de São Jorge apelam para o Rambo da Amazônia. O Vanderlei, pois é, já ia corrigir. O Vanderlei me disse que não é Rambo, é Rambo. Rambo da Amazônia. Para resolver os problemas do buraco e do vazamento de água. O nosso repórter, Vanderlei Modesto, pegou o Rambo. O Vanderlei Modesto, que é o homem do sapato azul, pegou o Rambo e foi lá, a forra, lá no São Jorge. Vamos lá ver aí. Agora, na Comunidade, com Vanderlei Modesto, o homem do sapato azul. Eu já estou conhecido nas redes sociais como o repórter Tatu. Recentemente, eu fiz uma matéria a respeito do descaso da prefeitura de Iranduba com relação ao bairro Morada do Sol. Pois bem, foi resolvida a situação lá do Iranduba. E hoje eu estou de volta. Desta vez aqui em Manaus, na rua J. Vasconcelos, morre de São Jorge, zona oeste de Manaus. Aonde a bendita da água do Amazonas, a Manaus ambiental, veio aqui tentando encontrar um vazamento de água, cavou esse buraco, comprometendo essa casa desse rapaz que está aqui, cidadão. E aí, deixou o buraco aberto. Isso está com 20 dias. E o que acontece? Ninguém resolveu nada. Faço uma pergunta. Quem irá nos ajudar num momento desse? Ali as minhas condições. Fui vítima do próprio buraco. E agora, quem vai ajudar Manaus e me ajudar a sair do buraco? Eu. Eu quem? Manaus ambiental. Meu Deus do céu. Eu vou te salvar de todos os buraqueiros de Manaus. Porque eu... Você estou nem esse aqui. Mas não conserta nada, meu irmão. Sai daí. Quem poderá nos ajudar? Foi eu, Madeleine. Rambu da Amazônia vai defender. Como é que é, rapaz? Só o Rambu da Amazônia vai defender. O ambiental, o buraco da Amazônia vai acabar com esse buraqueiro. Fui. Agora começa a luta do Rambu com a Manaus ambiental. Segura ele, Rambu. Segura ele. Vai para a peste do buraco. Eu me rendo. Eu me rendo. Eu me rendo. Vai ajeitar. Vou. Vou. Prometo. Prometo. Vai, ajeitar. Prometo. 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 Fica de joelho. População. População. Prometo, aproveita o buraco. Prometo. População. Vamos aproveitar, aproveitar o buraco da Amazônia. Eu vou aproveitar que eu vou tapar toda a buraquela de Manaus. Se não tampar, eu te deixo de bala. Participação, vem cá Manaus Ambiental, do funcionário da Manaus Ambiental, que estava de folga, Rambu. O Manaus de Freitas, que foi o diretor, que é diretor do Rambu. O Hudson, que é da Gincana do Castelo Branco. E toda a população aqui da rua Jato Vasconcelos, agradecendo aí as pessoas que passaram aqui no local, os motoristas que pararam o carro. Vamos lá, Rambu, dá um abraço para o Marcelo Asmar aí. Aê, Marcelo Asmar, bom pra você, obrigado, você se vê todo dia. Valeu, porque eu não estou se preparando aí. Gente, bota a arma, para encerrar a matéria, com imagem de Vinícius Modesto, reportagem de Vanderlei Modesto, fedendo demais. Ninguém roubou, Rambu da Amazônia, para o programa agora. 11 horas e 36 minutos, o pessoal tem muita criatividade. Vou te contar, Vanderlei Modesto, homem dos sapatos, é de uma criatividade. Obviamente que a gente pega os problemas, pega o limão, põe num copo, joga açúcar e faz uma limonada. Foi isso que Vanderlei fez. Uma brincadeira com a situação dessa problemática que estão vivendo, que esses moradores estão vivendo. Nós mantivemos contato com a Manaus Ambiental, que informou que na próxima quarta-feira, uma equipe vai ao local para poder tomar as providências cabíveis, fazer os procedimentos que tem que fazer. Foi uma brincadeira de Vanderlei Modesto, junto com personagens criados ali na rua, na hora. E o nosso Rambu da Amazônia, um grande beijo para você também, viu? Rambu da Amazônia, malhado o Rambu, viu? Malhado, gente, ele lá. Tá cuidando direitinho desse físico. 11 horas e 37 minutos. Fica ligado você que tem do outro lado, que a gente vai falar ainda sobre muitos assuntos hoje no nosso programa da Comunidade. Vamos trazer notícias de Parintins, vamos trazer notícias de Manacapuru. E tem a nossa ronda policial do programa da Comunidade. O dono de um bar foi alvejado a tiros na noite de domingo, no conjunto Manoa, zona norte da capital, para tentar fugir dos atiradores. A vítima pulou de um barranco e fraturou o braço em duas partes. Quem traz os detalhes para a gente na nossa ronda, quem traz os detalhes para a gente de polícia aqui na nossa tela, é o Valdir Adriano. Ele foi lá, foi lá saber o que aconteceu para contar para você que está assistindo o nosso programa da Comunidade. 11h38, Valdir. É isso mesmo, o crime aconteceu aqui na rua do Manoa, na rua 13 do conjunto Manoa, neste bar. Segundo informações da polícia militar, a vítima, identificada como Wellington Souza Ferreira, de 46 anos, foi surpreendida por uma dupla que estava em uma motocicleta. Eles dispararam várias vezes contra o homem e os tiros atingiram a região das costas, do braço e também da perna da vítima. Ele ficou caído aqui e chegou a se arrastar até esse barranco aqui, tentando fugir dos atiradores. Foi o momento que ele caiu por aqui e fraturou em duas partes o braço dele. Aí, todo mundo ficou assustado, todo mundo ficou apavorado, né? Não é comum ter esse tipo de tiroteca? Não, não. Dificilmente acontece. Ele chegou a ser conduzido pelos próprios familiares e também amigos em um veículo particular até o SPA da Galileia. E de lá foi transferido até o hospital e pronto-socorro Platão Araújo, na zona leste de Manaus, onde segue internado. Eu volto com você ao estúdio. Obrigada, Valdir Adriano. Está todo quebrado. Está todo moído, mas está vivo. E vai poder esclarecer essa tentativa de homicídio. Foi uma tentativa de homicídio. A gente vê a pessoa tentando, fazendo de tudo, se agarrando à vida para poder se manter vivo, para poder conseguir sobreviver contra um atentado, que foi o que aconteceu nesse caso. E a gente viu que ele conseguiu estar internado, mas está moído, né? Foi baleado, quebrou o braço em duas partes, se arrastando ali pelo barranco, se jogou o barranco abaixo, está vivo. Vai poder explicar o que foi que aconteceu para a polícia e vai poder a polícia aí chegar à autoria dessa tentativa de homicídio, nesse destaque de polícia que Valdir Adriano trouxe para a gente ali da zona norte da cidade. Fiquem ligados, são 11 horas e 40 minutos. A gente vai trazer nessa edição do nosso programa da comunidade um homem encontrado morto dentro da casa dele, lá no Parque das Laranjeiras, tá? Olha, a gente vai trazer para você. Fiquem ligados aí, viu? E na noite de ontem, uma quadrilha foi presa na cachoeirinha durante uma abordagem policial. A polícia foi lá, parou, viu? Que estava em atitude suspeita, parou. Quem vai trazer os detalhes para a gente? Nosso garoto de Evira, Juscelio Paiva, aqui na tela, Juscelio. Márcia, os policiais militares da Segunda Cicô, eles estavam numa operação na Avenida Carvalhéu, na área da Cachoeirinha, quando abordaram um carro Prisma com cinco ocupantes. Só que além desses ocupantes, os policiais também encontraram duas bolsas femininas e dentro dessas bolsas haviam duas facas, além, claro, de alguns objetos, como secador de cabelo, celulares e também pertences pessoais de duas vítimas. Foram duas mulheres que haviam sido roubadas pelos suspeitos lá na área da zona sul de Manaus. Todos os suspeitos, eles foram identificados como sendo o Lucas Matheus de Souza Rodrigues, o Tony Magno Roque Gurgel, o João Vitor Serrão da Silva, o Paulo Brandão Vasconcelos e o Gabriel da Silva Matias, de 18 anos. Eles foram apresentados lá no primeiro distrito integrado de polícia, onde as vítimas, duas mulheres, reconheceram os suspeitos do roubo ocorrido lá na zona sul. Eles foram autuados em flagrante pelo crime de roubo majorado e também associação criminosa. Hoje eles devem seguir para uma audiência de custódia no Fórum Enoque Reis, da zona sul da capital. Eu volto com você aí no estúdio. Obrigada, Juscelio Paiva. Agora a gente vê aí a polícia, sagacidade da polícia, né? A polícia, ó, ligada. A polícia sabe quando no carro tem cidadão e quando tem bandido. Parece que o carro fica diferente, né? O carro parece que fica meio diferente, trafega ali com milíndre, com medo. A polícia consegue identificar, porque ela para logo o veículo que está em atitude suspeita. É o veículo que está na atitude, óbvio que não, quem está na atitude suspeita é quem está dentro do carro. A exemplo do caminhão que foi roubado lá no Tarumã, numa casa no Tarumã. O dono do caminhão ficou preso lá em cárcere por três horas e sabe como é que a polícia descobriu? Estava em atitude suspeita, verificou que o caminhão estava ali preso numa rua sem saída, porque motorista que é motorista não fica preso numa rua sem saída. Foi lá, abordou. Quando chegou lá na abordagem foi recebido a tiros, a destaque de polícia que a gente vai trazer ainda hoje. Mas nesse caso aqui que a gente está vendo, o prisma, o prisma foi abordado pela polícia e lá dentro tinha um monte de meliante. Lembrando que você que está aí do outro lado, que foi vítima de qualquer uma dessas pessoas, de qualquer um desses indivíduos aqui, desses infratores que foram mostrados na reportagem do Juscelio Paiva, vá até o primeiro distrito integrado de polícia. Você precisa fazer o boletim de ocorrência para a polícia poder fazer estatística e melhorar o policiamento da sua região. Está aí, você está acompanhando a foto deles aí na sua TV e identificou qualquer uma dessas pessoas, identificou qualquer um desses infratores, vá até a polícia e reclame. Diga que ele roubou você, que qualquer um deles roubou você, que a polícia vai tomar as medidas cabinhas. Tem telespectador na linha, diretor. Para tudo. Gostei dessa freada, viu, Ricardo? Vem lá do Jorge Teixeira, eu quero falar com você que está no Jorge Teixeira. Alô? Bom dia. Bom dia, quem está falando? Aqui é o Jackson. Jackson, o que é que está acontecendo aí no Jorge Teixeira, Jackson? Meu irmão, há cinco anos, há mais de cinco anos, nós vêm sofrendo com essa rua aqui na Andiroba, no bairro Jorge Teixeira 2. No mapa, na obra dele, ela disse que ela está acabada, mas na rua não tem asfalto, não tem estrutura, não tem nada. Jackson, nós moradores sofremos muito com essa rua, até para entrar ambulância, se alguém estiver no meio da ladeira, para sair com alguém, algum idoso, tem que sair carregado, tem que sair... É uma... é uma vergonha. Eu me lembro dessa rua Andiroba, nós já fizemos reportagem na rua Andiroba. Até hoje não deram resposta, não falo nada, dizem que já está terminada ali. É uma ladeira, realmente é uma ladeira, um matagal, não tem calçada, cheia de buraco. Eu me lembro exatamente, se não me engano, foi Bruno Fonseca que foi até a rua Andiroba, fazer a denúncia da comunidade da rua Andiroba. Você mora há quanto tempo aí na rua, Jackson? Há 12 anos. Há quanto tempo que essa rua está desse jeito? Mais de 5 anos. Quando eu cheguei, ela era asfaltada, descia carro, subia carro, passava viatura, era tudo lá, era uma beleza. Depois foram fazer uma limpagem, faz aquele... limpo na rua, a prefeitura passa limpando as ruas, levando mato, árvore e tudo, e desde aí, quando eles arrastaram a pata ou tratou, que saiu as faltas, nunca mais eles colocaram. Jackson, muito obrigada. Até hoje a gente sofre com essa escala daqui. Muito obrigada por ter ligado pra gente. Jackson, fala com a nossa produção, a gente vai mandar uma equipe lá na rua Andiroba. Diretor, vamos tentar entrar amanhã ao vivo da rua Andiroba, hein? Vamos tentar entrar amanhã de novo ao vivo da rua Andiroba, porque a rua Andiroba já foi objeto de matéria aqui no nosso programa da comunidade. Me lembro bem desse nome, porque eu cheguei a fazer uma brincadeira, que Andiroba é tão bom pra infecção, tão bom pra garganta, mas a rua tá destruída, tá dando a doença a rua. Vamos tentar manter contato. E você que tá em qualquer zona dessa cidade, vou falar aqui com o Maurício, você que tá em qualquer zona dessa cidade, tá com problema de infraestrutura, quer reclamar da segurança, quer reclamar do problema que você tá enfrentando, não tem saneamento básico, tá com bueiro destampado, liga pro 3307-3951 e 3307-3952. Mas liga agora, liga agora que eu quero falar com você que tá em qualquer zona da cidade, quero conversar com você pra ouvir a sua reclamação. O que você quer bater lá na Secretaria Municipal de Infraestrutura? Quer ir lá reclamar? Aí ninguém te recebe? Aqui você é recebido, e bem recebido. Então liga 3307-3951 e 3307-3952, que a gente tá recebendo a sua ligação, eu quero ouvir você, eu espero, hoje é o dia da reclamação, segunda-feira é o dia da lamentação. Liga pra cá e se lamento que a gente tá aqui, é pra ouvir você. E por falar em comunidade, por falar em reclamação, teve muita gente que mandou a nossa mensagem aqui do nosso WhatsApp, do Monte das Oliveiras, a gente vai voltar ao vivo com o Bruno Fonseca, que tá lá, fazendo sabe o quê? Ouvindo reclamação. Que é pra isso que a gente tá aqui, pra ouvir reclamação. Bruno Fonseca, do Bruno Fonseca que tá no Monte das Oliveiras, tá fazendo o quê aí, Bruno? Que brincadeira é essa já aí, Bruninho? Marcinha, Marcinha, tá brabinha hoje. Calma, neném. Olha só, a gente tá aqui, Márcia, assistindo a TV em Tempo já no canal digital. Ah, mulher, pensa o quê? Entra aí, Ruizinho. Eu tô aqui, ó, na casa do seu Romualdo, seu Romualdo que mora há oito anos aqui no Monte das Oliveiras. E seu Romualdo já tá equipado com o canal digital da TV em Tempo? É, tem equipado. Canal digital, é. Olha só, a gente tá aqui, uma brincadeira, Márcia, mas o negócio aqui é sério, viu? O seu Romualdo, como eu disse, né, ele mora aqui há oito anos e meio, ele é portador de necessidade especial, né, ele usa cadeira de rodas, ele teve uma diabetes e com uma furada de prego o senhor perdeu a perna, né, seu Romualdo? Oi. Me diz uma coisa, seu Romualdo, como é que o senhor convive aqui diariamente? É, eu vivo muito ruim, né, eu vivo só e a dificuldade pra sair, né, daqui de casa. Mas as ruas que são uma buraqueira danada, né, nas ruas, é muito ruim, até de carro, pra cadeira de rodas é ruim, muito buraco. O seu Romualdo mora sozinho aqui nessa casa, viu, Márcia? Ele recebe a ajuda dos vizinhos pra poder sair, né, seu Romualdo? A ajuda dos vizinhos pra poder sair, os colegas, é. Ele ofereceu até uma água aqui pra gente, vou tomar a aguinha dele. Tá quente a cidade, muito obrigado, viu? A gente vai mostrar a dificuldade que o senhor convive agora pra quem tá em casa. Vamos sair daqui, Rui Mendes? Vamos lá, vamos lá, vamos lá, ao vivo. No programa da comunidade, nessa segunda-feira, hoje é dia de reclamar sim, viu, Márcia? Calma aí, não vai cair, hein, Rui? Vai cair! Olha só, a gente tá saindo aqui, ó, da casa, saindo aqui da casa do seu Romualdo, é com isso aqui que ele convive, ó, olha só a rua. Minis crateras, né, Márcia? A rua já tá quase caindo aqui, ó, olha só aquele primeiro buraco aqui, ó. Olha só esse primeiro buraco, né, essa mini cratera, a gente tá vendo aí. E detalhe, aqui, a rua Araçá da Praia, aqui no Monte das Oliveiras, ela é uma parcela, né, uma parcela de buracos. A gente saiu ali, ó, da casa do seu Romualdo, aqui basicamente moram sem famílias, né, pra você que tá chegando agora, sem famílias, essa rua dá acesso à Rua Liberdade, mostra aí, Ruizinho, a Rua Liberdade, que é a famosa ali, a Rua do Igarapé do Passarinho, e também a rua aqui pra trás, ó, ela dá acesso, vamos mostrar aqui, ó, lá pro Monte Pascoal. É uma rua bem extensa, aqui passa ônibus, executivo, né, enfim. A gente vai começar agora aqui com, como é que é o seu nome? Cabral. Seu Cabral mora aqui nessa casa aqui, ó, nessa casa, ele é vizinho do seu Romualdo. Seu Cabral, ele disse pra gente aqui, ó, Márcia, que aqui na frente da casa dele tinha uma buraqueira doida. Vamos falar o português, claro, a buraqueira doida. Tinha mesmo? Foi eu que tomei, eu que mandei tampar o buraco, meti cascada, cimento e tudo mais. Outra coisa, a gente não tá vendo aqui ninguém de comunitário, que todo mundo diz que tem comunitário, mas nunca ninguém vê. Tá aí, tá aí, vocês tão vendo como é que tá a situação aí. O senhor gastou mais ou menos quanto pra tapar o buraco aqui em frente da sua casa e já tá abrindo de novo, né? Eu acho que eu não tenho nem... Ainda tem pedra ali pra jogar no buraco aqui, pra tapar, pra... O quanto o senhor gastou mais ou menos? Eu acho que uns 300, por aí assim. Olha, 300 reais o morador tirou do bolso dele pra poder tapar o buraco. Muito obrigado pelas informações, a gente tá vendo que aqui tem criança, né? A gente vai conversar com o Hugo, foi ele que ligou pra nossa equipe, falou com a nossa produção. Hugo, fala pra gente, o senhor mora mais ali na frente, né? Como é que o senhor convive diariamente com essa buraqueira? A gente que tem condução, precisa passar na rua, não tem condições, né? Pra vocês verem como é que tá a situação aí, né? Não tem como trafegar carro, caminhão, esse negócio. Se precisar de uma emergência, não tem nem como também, pela situação que vocês tão vendo aí, como é que tá a rua. A gente pede aí, porque o pessoal dê uma força pra gente aí, que vê o que pode fazer aí, que tá sem condições mesmo. Complicado. Isso. Eu vou pedir pro que o senhor venha aqui comigo, a gente vai andando até o começo da rua, Márcia. Vamos lá, Rui. Vamos andando, vamos andando. Vai bem na minha frente mesmo, porque olha só, a gente tá aqui, ó, vendo que ela dá um acesso pra uma avenida principal, né? E lá no começo da rua, vamos andando bem rapidinho aqui, porque a gente tá ao vivo nessa segunda-feira no programa da comunidade. E olha só, lá no começo da rua tem bueiro entupido, né? O esgoto tá entupido. É lamentável a situação que a gente tá vivendo, os moradores aqui do bairro do Monte das Oliveiras, aonde nós temos essa dificuldade aí, o lixo tá tomando conta da rua, isso não é, já está quase dois meses, esse lixo aqui já tá totalmente seco pelo sol. Apesar da chuva, a gente já vê que o lixo tá seco. Também o abandono, não é só aqui na rua Araçada Praia não, é no bairro inteiro, na cidade de Manaus tá sendo esquecida. Nós queremos saber o que tá acontecendo, porque nós pagamos o nosso IPTU, eu tô com o meu IPTU em dia, paguei a parcela única e agora eu estou aqui apoiando a comunidade no sentido de reivindicar nossos direitos, né? Um reivindicar o direito, é o que vocês estão fazendo a partir de agora aqui ao vivo. Olha só, a gente tá vendo aí, né, Márcio, que os próprios moradores, eles estão dando um certo jeitinho aí, né, pra tentar tapar o buraco. Olha aí, olha, eles colocaram o entulho. Ó, o carro aqui da Manaus Ambiental, que tá fazendo esse trabalho aqui agora, que eles fizeram uma tubulação aqui, ó, fizeram a ligação de uma água, eles vieram e vão tapar só aqui mesmo, onde eles cavaram. Depois disso aqui vão embora, pode ver que eles mandaram o PIS, só no lugar onde eles vão tapar, esses outros vão, estão esquecidos, eles vêm e fazem esse tipo de obra também e deixam a comunidade esquecida. Complicado mesmo. É complicado, nós queremos saber o que é que tá acontecendo com o prefeito, com essa gestão, que atualmente, porque foi reeleito, tá esquecendo a cidade de Manaus. Nós temos que ter esse cuidado quando for reeleger esse tipo de pessoa pra cuidar da nossa cidade, né, pessoal? Tá certo, a gente, muito obrigado pela sua participação, continue andando aqui com a gente, que a gente vai começar com esse outro morador aqui, que inclusive, ele tem um comércio aqui, né, como é que é o seu nome? Não é comércio, 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 o que é isso aqui? É o mostruário. O mostruário, o mostruário de marcenaria, é isso? É. Tá certo. O senhor foi, me procurou ainda há pouco, viu, Márcia, ele procurou a gente, a nossa equipe, porque o senhor tá preocupado com a situação do esgoto aqui da Rona? É, olha, aqui embaixo passa um esgoto. Esse esgoto, quando eu cheguei aqui, ele, ele funcionava. Então, eu construí um estioçozinho, quando eu fiz a casa, eu construí um estioço aqui pra vender fruta, e deixei uma área daí, dessa coluna, pra lá, pra futuramente construir, né. Aí, conforme um dia, uma caçamba de areia foi fazer um retorno aí, arrombou o bueiro aí. Aí, o esgoto? Aí ficou utilizado, né. Aí passou, 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 quando for um dia, o cara alugou aquele ponto da esquina lá, fazendo pra... Aí... Aí, a laga, quando chovia, o esgoto esborrava, tupia. Ou seja... Ele foi e pegou, mandou tapar. Ou seja, aqui em top, quando chove, né, a laga. Isso. Aí ele pegou, mandou tapar. Aí eu fui lá, eu digo, não faça isso. Aí ele disse, por quê? Eu digo, porque você vai pra eu de cá, pô. A gente paga a taca dessa placaria aqui, e você fazer uma coisa dessa, o que vocês estão fazendo? Vocês não são funcionários da prefeitura? Ou seja, problema atrás de problema, né. É até ali, é ali na esquina, a gente vai até... Vamos lá, vamos lá, vamos lá mostrar ali, ó. Pra gente encerrar essa nossa entrada aqui no programa da comunidade. Você tá vendo aí em casa que é o morador constrangido. Sou o Bruno Fosseca. O morador fica constrangido, o morador fica triste. O morador com preferência na... E assim... Na Márcia das Maris. É, na Márcia das Maris. Olha só, enquanto a gente tá falando aqui, Márcia, ele está elogiando que o programa preferido é o da Márcia das Maris. É verdade, é o único programa que deu atenção pra nós até hoje foi vocês. Nós queremos agradecer essa oportunidade da Amazonas em Tempo aí, por mostrar a situação de Manaus. Sabendo que vocês estão disponíveis pra apoiar a população e nós contamos com a ajuda de vocês, porque não tem outra ajuda. Olha só, chegamos ao problema. Aqui, quando chove, já era. Aí entope tudo. Então é isso. Não alaga pra lá, mas alaga pra cá. Alaga tudo. Olha aqui, ó. É o passarinho, né? Olha aqui, ó. Aqui é o famoso... O garapé do passarinho. E é assim, ó. A rua arassada da praia, como eu disse ainda há pouco, ela dá acesso aqui, né? Pra... Pra... Pro passarinho. Mostra ali, olha, Rui. É uma avenida movimentada. Olha só. Então é esse, ó. Problema da falta de estrutura aqui da rua. Problema do esgoto aqui, ó. Olha só. Olha só. Tá todo mundo revoltado aqui, mas tá todo mundo triste com a situação. O que você quer, meu amor? Diga. Já, já mostro lá. Já, já mostro lá. Eu vi você agora na manhã no ar. Aham, tá certo. Não consegui ligar pra amanhã. Eu vim atrás de você pra mostrar a minha rua, como é que tá lá, com a rua Carnaúba. Tá certo. Olha só. A gente sabe, né, Márcio, que quando a gente chega numa comunidade, o bairro, existe vários problemas, né, nos bairros. Então, assim, se desse, né, o programa inteiro, a gente falaria dos problemas das comunidades. Mas hoje, especificadamente, nós estamos aqui, ó, mostrando, né, o problema aqui da rua Araçá da Praia, onde os moradores reivindicam, eles querem estrutura da rua e que a encanação, né, o esgoto, a tubulação, possa ser, né, aí, regular pra que eles possam conviver diariamente tranquilamente. Obrigado pela participação de vocês aqui no programa da comunidade. E a gente fica por aqui pedindo resposta, né? Diga, diga. Vamos completar. Porque eu pago, sabe, quanto de taxa de esgoto? Ah. Na minha... Quanto? A taxa de esgoto vem na conta da água, né, você sabe disso, que toda conta de água vem na taxa de esgoto, é onde tem esgoto. Eu pago oito reais, é descontado todos os meses, tá? Quanto de luz também num posto, eu pago sete reais na minha conta de luz de posto, né? E isso aí eu acho ridículo, porque, por exemplo, no meu posto tem vários moradores que utilizam a luz daquele posto, mas muitas vezes o meu é quem paga sozinho. Tá certo, olha, a gente tá vendo que o morador, ele tá aí reivindicando o que ele merece, né, Márcia? Paga IPTU, paga todas as taxas regulamente e quer aí providência. A gente fica por aqui pedindo as autoridades competentes para que possam solucionar os problemas da falta de estrutura aqui da rua Araçá da Praia e também, né, a tubulação de esgoto aqui do local. Bruno Fonseca para o programa agora. Márcia, eu volto contigo. Obrigada, Bruno Fonseca. Deixa eu dizer uma coisa para todos os moradores do Monte das Oliveiras, todos vocês que disseram que gostam do programa, porque nós damos atenção a vocês. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. A gente não faz mais do que a nossa obrigação. E faz programa de comunidade, quem trabalha com o social, quem trabalha com a população tem que fazer isso. Todos nós temos responsabilidade no nosso ofício e a responsabilidade de quem trabalha com TV, de quem trabalha por trás das câmeras, de quem trabalha na frente como eu, é justamente trazer, trazer essa resposta para vocês e ser a voz dos moradores que não têm acesso ao poder público. A demanda já consta na programação para ser atendida pelas equipes da Semif ainda este mês. Essa foi a nota da Secretaria Municipal de Infraestrutura, que a gente espera que seja realmente atendida. Lembrando que a moradora da Rua Carnaúba, a gente vai dar um jeito de levar a equipe lá para poder também fazer uma reclamação da Rua Carnaúba, porque o problema do Monte das Oliveiras parece ser um problema generalizado. Vamos ouvir todos. Nós temos que ouvir. Essa é a nossa obrigação. 11 horas e 58 minutos. Eu quero segurar, por favor, um pouquinho as imagens lá do Monte das Oliveiras. Daqui a pouquinho a gente vai para o intervalo, se der, diretor. Mas antes da gente ir para o intervalo, a gente para tudo e vamos agora. Mas não vamos, porque tem telespectador na linha do programa. Alô. Oi. Bom dia. Olá, bom dia. Quem está falando comigo? Seu Francisco. Seu Francisco, é um prazer receber a sua ligação, viu, seu Francisco? Eu que agradeço a vocês, porque eu estou necessitando de uma ajuda de vocês, porque eu moro há 17 anos aqui. Cidade de Deus, né, seu bairro? É, Cidade de Deus, moro na rua Santa Helena, 1811. Eu tenho 78 anos de idade. Então, entrou um motorista aqui no bairro, que faz a linha de 52. Então, eu me esqueci de pegar o nome da rua onde tem uma parada, porque aqui onde eu moro, na Santa Helena, nenhum canto tem aquela plaquinha de parada. Porque se for para parar, aonde tem placa, nós vamos ficar lá em cima, ou então fica lá no terminal. Porque aqui, nenhum canto aqui na rua que eu moro não tem nenhuma parada. E aí o ônibus acaba não parando aí na rua que o senhor mora, é isso? Para onde eles querem. Eu ando 50 metros, para mim poder pegar o ônibus. Tanto faz estar chovendo, como não. Mas eu tenho que andar 50 metros, porque aí não para aqui. Porque há muitos anos, o motorista que eu moro aqui, nunca teve essa palhaçada de motorista aqui. Porque todos os motoristas, tudo sempre foi bacana. Eles paravam aqui, sem ter parado, sem nada. Agora, esses que eles colocaram aqui, agora, é que está acontecendo isso. Agora, eu não sei, porque o 69, ele para, ele vem do terminal 4, ele para aqui, onde eu moro, perto de onde eu moro. Muito obrigada pela sua ligação. Nós vamos manter contato. O Elias está anotando tudo aí, viu, seu Francisco? O Elias está anotando e nós vamos manter um contato com o senhor para ter uma resposta. Eu tinha rapidamente, Ivan, deixa eu contar aqui essa história, que eu pegava ônibus, que eu trabalhei, eu estudava lá na UNED, ok, então melhor. Eu estudava na UNED, que é a unidade de ensino descentralizada, que era um anexo da escola técnica. E eu me lembro que eu estava dentro de um ônibus, quando um motorista, que também estava dentro do ônibus, estava conversando com o outro e ele disse assim, não, negócio de passageiro que para fora da parada, eu não para não. Eu quero é que se dane. Assim mesmo ele estava conversando. É óbvio que não são todos os motoristas que têm essa conduta. Mas a gente vê o seu Francisco, que tem 78 anos. 78 anos. E a gente está vendo aí esse sofrimento. O diretor já anotou aqui o nome dele e a gente vai trazer para o senhor uma resposta amanhã. Pode ter certeza. 12 horas e 1 minuto e a gente vai para o intervalo com o que, diretor? Tem ronda policial depois. Olha, teve um acidente na Glória, um acidente lá na zona oeste da cidade. Olha aí, você está acompanhando as imagens aí. No momento em que as equipes estavam atendendo o homem, é destaque que a gente traz aqui um pouquinho. E aí 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 E aí